Fala galera, galera do canal Estamos aí para fazer, não o último vídeo, né, não o último vídeo, mas sim para fazer o último vídeo dentro dessa cabine, dentro do Chapolin, foi com ele que tudo começou, né, desde o início que ele me conheceu, né, e com esse chapéu, né, ah, ô Carlinhos, as pessoas me reconheciam, as pessoas no Instagram, quando esse canal tinha 10 pessoas, 20, 30, quando esse canal tinha mil e quando esse canal está quase completando 100 mil. Aqui dentro desse lugar, está vendo esses adesivos? Muitas pessoas às vezes me perguntavam, cara, tu lacra o adesivo, tu lacra o vidro do caminhão? Como é que tu enxerga o Naturovisor? Nunca deixei segurança em primeiro lugar, sempre fui responsável, né, e saber que nunca dei resposta às pessoas, mas as pessoas, muitos criticaram, outros elogiavam, mas isso aqui é história, galera, isso aqui, boa história. Isso aqui, pra mim, né, é um bem material, né, eu poderia estar aqui chorando, né, de tristeza, se lamentando às vezes, né, se fosse um sinistro, algo assim, né, acontecido com esse caminhão, mas não, eu tô emocionado, né, um pouco, como que eu digo a vocês, é, porque eu lembro de tudo como começou, né, da história, como foi feita, tudo como foi, desde o início, quando eu comprei esse caminhão, é, Deus sabe a história toda, não adianta eu contar pra vocês tudo aqui, como começou, porque eu sei aqui dentro, vocês aí não sabem, né, como foi, começou as lutas, de tudo, desde o primeiro dia, que eu sorri, que eu chorei, que eu comprei, que eu tinha o sonho de ter um constelete, era meu sonho ter um constelete na minha época, eu tinha um caminhão pequeno, igual eu falei pra vocês, já comecei com o Chevrolet, velho, toda a minha história, um dia eu vou fazer um vídeo contando a minha história todinha, um dia vocês vão saber porquê, que foi vendido, como que foi, né, as pessoas podem falar e dizer um monte de coisas, né, pode me julgar, ou pode fazer um monte de coisas, eu tenho que dizer pra vocês que eu não estou endividado, né, eu não estou à beira do abismo, eu ainda tive que, fui bem dizer obrigado a vender esse caminhão, por situações que vinham acontecendo, às vezes, né, na minha vida, eu tentei segurar o máximo que pôde, esse caminhão, mas eu acho que chegou a hora, chegou o fim, é uma história, hoje é o último vídeo com ele, né, mas quer dizer que eu não vou ver ele, então não sei o que o dono vai fazer, vou apresentar pra vocês o dono dele hoje, né, o dono desse caminhão que comprou o caminhão, né, vai ser uma outra história com pessoas, mas com certeza isso aqui, ó, pra mim, é muito valioso, né, são adesivos, mas são histórias, são momentos, cada dia no lugar, cada pessoa pregando a sua marca, me ajudando a crescer, me ajudando a não desistir dos meus sonhos, e eu incentivando a cada um desses daqui pelos sonhos, cada um querendo a sua marca, registrar o seu momento, né, Então foi uma história linda, foi com certeza, e essa história não acabou, acabou apenas com esse caminhão, com certeza Deus vai fazer algo de melhor pra mim, por isso eu coloquei o chapéu hoje, pra poder fazer esse vídeo especial pra vocês, de despedida do meu caminhão, de despedida desse lugar, não vou chorar, sabe por que que eu não vou chorar? Porque eu tenho certeza que Deus tem algo melhor pra mim, né, na minha vida, assim, E quando eu quis desfazer, foi uma decisão tomada, assim, imediata, sabe, porque eu não aguentava mais passar o que eu passava, né, viver o que eu vivia, né, essa pessoa sabe como que é, então eu decidi, então acabou, e muitas pessoas perguntam, por que você não refinancia o caminhão? Não, eu sei, um dia vocês vão saber da longa história, um dia vocês vão saber, tá, hoje não é o momento de eu falar, mas um dia pode ser que eu fale, mas, é assim, entendeu, é, eu amo caminhão, e com certeza eu sei que Deus vai preparar algo legal pra mim, eu tô com fé, né, vou esperar, eu sei que algo legal vai acontecer, eu não sei, eu não sei, te falar a verdade, eu tenho planos de comprar outro caminhão, sim, não sei como é que vai vir, eu sei que Deus vai preparar algo bacana, entendeu, mas, fica comigo nesse canal, as pessoas, muitas pessoas me ligaram, mandando mensagem, fazendo, querendo fazer vaquinha, eu não quero dinheiro de ninguém, eu quero, sabe o que que eu quero? Agradecer a vocês, o canal tá crescendo com isso, eu achei que o canal, às vezes, poderia parar ou diminuir, mas não, o canal tá crescendo, eu tô quase chegando a 100 mil, é o meu sonho, me ajude, você vai me ajudar, compartilhando o vídeo, mandando um vídeo pra um amigo, pedindo as pessoas pra se inscrever no meu canal, pra mim, não querer fazer fama, mas sim mostrar a minha realidade, mostrar o dia a dia de um caminhoneiro, eu tenho projetos de voltar pro Tapetão, vou voltar com o nome de Jesus fortalecido, né, vou, quero voltar com o meu caminhão, quero fazer uma nova história, né, é uma nova história legal, e o Chapolin, o dono dele, era o meu sonho, que ele mantesse todo esse, né, esse projeto aqui, assim, tudo isso é uma história, pra um dia ser lembrado também, quem sabe é um sonho do Carlinhos, não sei, né, e pras pessoas chegarem e falarem, ah, aquele caminhão que foi do Carlinhos, da Rota 262, aquele moleque que andava, com o chapéuzinho, que anda, vou andar até hoje com as minhas origens, vou ser humilde com todos, né, quero ser humilde com todos, seja andando de qualquer caminhão mais top do país, seja num Chevrolet, seja numa carroça, quero ser o mesmo, sempre vou continuar sendo o mesmo, entendeu, porque com certeza vocês me trouxeram uma bela história, né, onde eu incentivei a vocês, e vou mostrar pra vocês o quanto a gente não pode desistir do nosso sonho, o quanto a gente não pode desanimar, né, hoje a gente tá cá embaixo, amanhã tá lá em cima, a gente precisa, né, ter forças, né, precisa ter saúde, e tudo isso eu tenho, entendeu, então vocês me ajudam com isso, né, me ajudam com esse canal, me ajudem a manter o canal, a poder fazer vídeo, se inscrevendo, deixando seu like, né, é isso que eu preciso, isso, com isso vocês me ajudam, vamos querer fazer 100 mil, 120, não sei, mas eu quero que se inscreva, porque você goste, porque você vai gostar dos conteúdos, você vai gostar, né, da história, de viver, é isso que eu quero, meu canal vai ser disso, de realidades, de ajudar pessoas, né, não só benefício próprio meu, mas se vai trazer um benefício pra mim, com certeza eu quero que traga pra vocês, né, eu quero que traga alegria pra vocês, eu quero que traga benefícios, sonhos pra vocês, quero incentivar vocês, mostrar pra vocês que a gente pode recomeçar tudo de novo, a gente precisa de saúde, quero mostrar pra vocês que a única coisa que é importante na vida da gente é saúde, e a gente tendo saúde, com certeza a gente consegue o que quer, e primeiro tendo fé, né, nenhuma pessoa, nenhuma pessoa, não, tendo fé em Deus lá em cima, né, que é o único Senhor salvador que eu acredito, eu tenho fé, acredito em Deus, respeito todas as religiões, né, respeito a crença de cada um, e quero que alguém respeite a minha, e pra mim, é, o único que eu acredito, eu tenho fé em Jesus Cristo, com certeza, trará o melhor pra mim, né, e compartilharei com vocês. Hoje é o último vídeo, não do canal, mas o último vídeo do Chapolin, do Carlinhos, dentro de um lugar aí, e todas as pessoas aqui, ó, obrigado a todos, os momentos, estão tudo lá. Tá no canal ali, alguns momentos, tá no meu Instagram, na página, quem se quiser me seguir no Instagram, vai lá, carlostadeu, rota262, né, quem se quiser inscrever no meu canal aí, é o Carlinhos, rota262, tá galera? Então, muito obrigado a todos, que Deus abençoe, e tô pondo a bênção nesse caminhão, é pra quem que for, vivem momentos bacanas, peguem essa energia, peguem essa alegria, peguem tudo que o Carlinhos passou, dentro desse lugar. Tá aí, vou apresentar pra vocês o dono, o novo dono do caminhão, o que que ele vai fazer, ele vai falar sobre o que que ele vai fazer, o que que ele não vai fazer, e é isso aí, né, eu precisei vender por um motivo, né, que eu não aguentava mais a pressão, né, assim, não tem que entrar em detalhes, né, mas eu achei melhor recomeçar tudo de novo, e pedir ajuda a vocês, quero pedir ajuda a vocês, né, ajude com o canal, se inscrevendo no meu canal, né, assistindo os meus vídeos, compartilhando com o amigo, e o resto vocês deixam comigo, porque eu tenho saúde, eu tenho força, eu tenho as pernas, né, poderia sim um dia aceitar uma ajuda de vocês, mas eu creio que Deus nunca pode deixar eu fazer isso, se fosse para o meu filho, se fosse por causa de uma doença, por causa de eu estar inválido, não tem forças pra poder andar, não tem forças pra poder falar e caminhar, aí sim eu entraria nesse canal e pediria a vocês que contribuíssem cada um, ou um pouquinho de cada um, para eu poder fazer o meu sorriso, a minha alegria, seja de um filho, seja de uma família, de uma mãe minha, de um pai, de uma família, de um ser humano, então pra isso, mas pra mim, erguer, ter as minhas coisas, ter força, eu preciso que vocês me ajudem, né, eu preciso disso que eu preciso, e com certeza as pessoas que estão inscritas nesse canal, as mensagens que estão recebendo, tudo que está acontecendo, com certeza, Deus vai preparar algo pra mim, porque eu estou vendo as pessoas querendo me ajudar, querendo fazer isso, é exceção, isso eu agradeço, tá bom galera, eu vou apresentar pra vocês o novo dono do Chapolin, e ele vai falar se ele vai ficar, se ele não vai, e vamos que vamos, valeu galera, tudo de bom? Então é isso aí galera, olha ali, olha ali, esse aqui é o assessor do BIM, que se ele falar a palavra final, o BIM vai e bate uma tela, esse aqui também é o outro, o segundo, é o subgerente do BIM, o Cisor vai ligar, vai falar com ele aqui, viu? Só procurar, vai precisando ainda da urgência, vai falar com o Matheus, esse aqui faz churrasco, faz comida, faz doce de leite, chafé de caminhão, chafé de van, então é isso aí, vamos que vamos, o vídeo ficou aí de quina, o último vídeo com o Chapolin, mas não é o último vídeo do canal, e com certeza o BIM vai fazer muita figa nele, vai mandar aqueles vídeos top, onde a gente estiver por aí, alô galera, fica com Deus, e tudo de bom! Então é isso aí galera, tamo aí, falei pra vocês que ia apresentar o novo dono, já tirei o chapéuzinho, coloquei o do charada, vou passar o posto pro novo dono, olha lá, de que que tá, olha? Fala moçada! Eu comecei com esse chapéu, viu? Tô te passando esse chapéu, tô te passando uma história, tô te passando um caminhão, tô adquirindo uma amizade com você, que Deus quiser, faça um bom aproveite, seja feliz, pegue todas as energias que o Carlinhos teve em cima desse caminhão aí, todos os sorrisos, todas as alegrias, com certeza te passo elas também, que Deus abençoe a todos nós, o Carlinhos teve uma história linda, bonita, que com certeza você também vai ter, eu não sei o que o BIM vai fazer, é só ele pra falar? Tem muitos projetos na frente aí, vamos ver o que que vai dar, né? O caminhão agora é da BIM Caminhões, e olha que ele não tem só um não, ele tem muitos aí galera, mas um vai ser exclusivo pra ele aí, ele quis o caminhão, ele vende o caminhão, ele vende sonhos, ele vende sorrisos, pra todo mundo que quer um sonho, caminhão é um sonho de todo mundo que gosta, é uma ferramenta pra quem quer trabalhar, e o BIM tem, e tem com qualidade lá, as qualidades do caminhão dele são todos tops, a gente fica feliz com tudo, quando eu anunciei, foi o primeiro a ligar e arrematar, ó, o caminhão é meu, nem sei quanto que é o valor, mas o caminhão é meu, nós negociamos o valor, e com certeza o caminhão hoje é dele, então, tá isso aí, não tem que dizer, BIM Caminhões, então, vamos ver muitos projetos pra frente aí pro Chapolin, né? É, os projetos legais, tomara que ficasse aí só 10, 20 anos na tua mão, e manter isso aí, né? Manter tudo que foi, tudo do jeito que começou, com certeza as pessoas que quiserem saber do destino do Chapolin, vai tá com eles, não é comigo, vai tá no Instagram dele, a página BIM Caminhões, o editor coloca aí, é BIM Caminhões, tá lá, né? No Instagram, BIM Caminhões, vai, começa a seguir lá, começa a ver, o BIM vai ter os projetos pro caminhão, não sei, só ele vai saber, e vai lá, segue o BIM Caminhões lá, que com certeza vocês vão saber, é, é o que eu fui feliz, espero que o BIM seja também, tomara que o Chapolin ficasse eterno, tá, meu galera? Então é isso aí, se precisar de sonho também, de sorriso, que é todo mundo sorrir quando compra um caminhão, o BIM vai ver se acha alguma coisa pra mim também, pode ver se o BIM consegue encontrar o caminhão do meu perfil, né, BIM? Se o BIM encontrar, a gente vai tentar a Fê, vou apresentar pra vocês o novo caminhão, aí, o que tiver que fazer, por enquanto a gente tá só aí, eu passei o caminhão pra ele, a gente vai transferir, e vamos ver o que que dá, né, BIM? Com certeza. Falou, BIM? E se você precisar do caminhão, o telefone, a gente vai colocar na descrição do canal, na logo aí, a gente vai colocar, o endereço aqui, qual que é, na BR Fernandias, né? É, Rodovio Fernandias, número 3582, bairro Amazonas, Contagem. Aí sim, viu? Aqui vende sonhos, tá, galera? Venha cá, procura o BIM, ele quem sabe vai encontrar o novo caminhão pro Carlinhos aí. Eu falei com ele, procura o caminhão do jeito que eu quero, no estilo que eu quero, que você tá com essa missão, viu? Eu te entreguei o meu, você traz um pra mim aí. Deus quiser. E vamos que vamos, galera, é isso aí, ó. Tá aí, já despedi, igual vocês viram o vídeo aí, Vamos que vamos, o Carlinhos já saiu lá de cima, o que vai vir agora, não sei, né? O que vai vir de adesivo lá em cima? E vamos que vamos. Mas o chapéu, você quer ficar com ele, ó, o chapéu é meu. O chapéu é meu, esse aqui eu não vou dar não, porque esse aqui é uma história, ó. Tamo junto, fica com Deus, acompanha nós nos vídeos, segue lá no Instagram da loja do BIM lá, esse caminhão não sei se você vai vender, lá nos stories você só sabe lá. Falou galera, fica com Deus e tudo de bom! Tchau! Tchau!